Maracanã cheio, muita vibração. O Fluminense que persegue o título há oito anos entra em campo primeiro. O Vasco vem logo a seguir, sonhando com o trio, tricampeonato. E é o Vasco quem dá a saída e vai logo partindo para o ataque pela direita. Veja, Pimentel avança, toca para William, recebe lá na frente e cruza. Luiz Eduardo cede o corner, William bate o escanteio, Luiz Henrique derruba Pimentel. E é pênalti, pênalti claro aos cinquenta e três segundos de jogo, confira aí de novo. O garoto Ian bate, Ricardo Cruz defende, Jardel insiste no peixinho, Alfinete salva de novo. E veja como o Fluminense se livra de sofrer o primeiro gol. É muita emoção, o jogo fica mais disputado, os jogadores brigam pela posse da bola. Vontade de vencer não falta. É, mas o Vasco está mais bem armado. William faz o lançamento, Valdir avança pela esquerda, olha, cruza e Jardel não perdoa. Abre o placar do Maracanã. Vasco 1 a 0 aos seis minutos. Jardel foi mais rápido. A defesa do Fluminense ficou indecisa. A primeira jogada do Fluminense só acontece aos 15 minutos. Alfinete toca, Luiz Henrique chuta forte, mas por cima. A tática vascaína é explorar os contra-ataques. Ian lança Valdir e ele prepara a jogada. Mas a finalização sai fraca. Delei passa instruções para Branco. Mas o Vasco continua mandando no jogo. Veja como o time avança e toca a bola. Pena que o chute de Ian não sai perfeito. No final do primeiro tempo, o Vasco tem outra oportunidade. Valdir de cabeça. No intervalo, o show fica por conta das duas torcidas. Elas dão um colorido especial ao Maracanã. O Fluminense volta com Lira na lateral e Branco no meio campo. Mas o Vasco parece irresistível. Veja, Pimentel. Centra lá da direita. E Jardel de cabeça, manda a bola no travessão. Não demora muito e Valdir deixa Jardel na cara do gol. E ele perde. E veja que chance incrível. Jardel perdeu. Um minuto depois, aos 17, William deixa Jardel de novo na boa. Aí o Jardel chuta. E faz. Vasco 2 a 0. Veja que antes de entrar, a bola desvia no zagueiro Luiz Eduardo. O Vasco bota a mão na taça do tricampeonato. A torcida deita e rola. Manda tomar cuidado com o Valdir. O Flu tenta mostrar que está vivo. Luiz Henrique arranca pela direita, faz a jogada certa. Mas Mário Tilico se atrapalha e chuta para fora. Para desespero do torcedor que fecha os olhos e nem vê o chute de Lira acertar a trave. Olha só. Pica lá no travessão. O Vasco então começa a comemorar o sonhado e merecido tricampeonato. Um título inédito para os vascaínos, conquistado com justiça. Tua imensa torcida é bem feliz. Norte e sul, norte e sul deste prazer. Tua estrela na terra brilhar ilumina. Pica lá no travessão. Segura na terra brilhar.